Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Uplink Season e hoje para comemorar os 6 anos deste canal. É verdade, já passaram 6 desde que este projeto começou. Tem sido um projeto bastante interessante para mim a nível pessoal e profissional, com diferentes coisas que têm sido feitas e com diferentes conteúdos dentro do universo dos jogos de tabuleiro. Muitas reviews feitas. Noutro dia perguntavam quantos jogos é que já explicaste regras ou quantos reviews é que já fizeste. Eu confesso que não sei, mas foram muitas, como podem ver nos diferentes vídeos deste canal. O objetivo não é amassar-vos com uma review prolongada, como se fez em anos anteriores, até porque nos dois últimos anos, por causa da questão da pandemia, levou a que a regularidade fosse realmente mais reduzida. Mas o grande objetivo deste vídeo é agradecer a todos que continuam a seguir este canal, que continuam a ver os diferentes vídeos que foram publicados. E de que forma? Abrindo agora um giveaway com vários jogos. Vamos ter diferentes semanas. Em cada semana vamos oferecer um jogo diferente. Portanto, o aniversário é nosso, mas os prémios são para vocês. Portanto, podem já consultar o link que aqui está para se inscreverem diretamente no Passatempo. Não se esqueçam, continuem a seguir o canal nas diferentes redes, porque vamos apresentando de forma um bocadinho mais regular nos últimos tempos diferentes conteúdos, seja vídeo, seja imagem, seja algumas reviews que são feitas. Portanto, se quiserem acompanhar o canal, já sabem onde nos seguir. Não se esqueçam, vamos ter vários giveaway a decorrer nas próximas semanas. Portanto, fiquem atentos se se quiserem habilitar a ganhar um dos jogos que temos então para oferecer. Eu espero para vocês no próximo vídeo. Obrigado, até lá e feliz aniversário a todos nós. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti